Alô, pessoal! Tudo bem? Aqui é a Titi Laísa, trazendo para vocês agora a explicação das atividades da semana 1 do volume 4 do nosso plano de estudo tutorado para o oitavo ano do ensino fundamental. Let's go! Aqui a temática, né? Estratégia de leitura e avaliação dos textos lidos, um pouquinho de gramática também. Aqui, para começar, nós temos um texto. Eu vou lê-lo para vocês. Game and Entertainment Tech. Super Nintendo World Japan looks like a Mario level dropped into reality. We may have just gotten our best look yet at Super Nintendo World, Nintendo and Universal's upcoming Mario-themed area for Universal Studios Japan. And it looks like a level plucked it straight out of a Mario game and dropped it into the real world via input. There's just a stunning attention to detail. Coins rotating in sync, riddle pipes, a menacing pihana plant, a stack of goombas, an angry thump, Yoshi. If you want to get an idea of how big Super Nintendo World will be and just how much of the Mario universe is packed into it, check out this photo, shared in what seems to be a now deleted Instagram post that was saved by Attractions Magazine. We still don't know when people will finally be able to explore Super Nintendo World for themselves, though. The area had been scheduled to open this month, but on Monday, that opening was deleted indefinitely due to the COVID-19 pandemic. Universal Studios Japan reopened in June, but with increased safety guidelines in place. We do know a couple of things about the land already, however. There will be a ride based on Yoshi and one based on Nintendo's hugely popular Mario Kart series. Visitors also will be able to use a Mario-themed wristband called the Power Up Band in combination with a smartphone app to track your activities while in the Nintendo-themed land. Uau! Já jogou o jogo do Mario, hein? Super legal! Até eu já joguei, gente. Olha que legal! Aqui está a tradução do texto para vocês, o vocabulário ajuda, tá? Quem não precisa, só dá uma olhadinha no vocabulário, mas quem precisa de ver a tradução, pause o vídeo um pouquinho agora, leia com calma, copia a tradução se for preciso, né? No seu caderno, e aí nós podemos responder as questões. Podendo responder em português ainda, para facilitar para vocês. Na número 1, em qual país será construído o parque temático do game Mario? 2. Quais são alguns exemplos de atrações que poderão ser encontradas no parque? Super legal, né? Por que o parque não pôde ser inaugurado em julho? O que houve? O que aconteceu? Que ele ainda não foi inaugurado? Na 4. Com que finalidade os visitantes podem usar um aplicativo de celular do parque temático da Nintendo? É, tem uma coisa interessante lá para eles usarem um aplicativo no celular. Para que ele serve, gente? E na 5, o verbo destacado na oração. Super Nintendo World Japan looks like a Mario level dropped into reality. O verbo, aqui ó, looks, ele tá até em negrito. Qual é o tempo verbal que ele está, gente? Esse é o seguinte, simple past tense, simple future tense, simple present tense ou present continuous tense. Esse é fácil, né? Esse é simples. Deem uma olhada com calma e vocês vão conseguir responder. Se for preciso, pesquisem nos livros de vocês. Aqui eu trouxe para vocês só um pouquinho, ó. Perhana Plants, para quem não conhece. Esse aqui é o Thwomp. Não, esse é o Thwomp. Esse aqui é o Goomba. Esse tio tá doido, né, gente? Esse é o Goomba. Thwomp. Angry Thwomp. E claro, né? O principal. Super Mario. E o Yoshi. E aí, pessoal? Vocês gostam também de videogame? Deixem os comentários aqui para a Tietchan. E a gente se vê nas correções da semana, na próxima semana, né? E nas explicações da semana 2. Bye, bye. Tchau.